Hoje o Cine abre atendimento com empresas e os candidatos que chegarem podem fazer entrevistas e já podem sair destinados para essas vagas. Vamos conversar ao vivo com a Larissa Dourado que está lá e está acompanhando tudo para a gente. Larissa, explica para a gente como é que está funcionando aí. Olha, a partir das 8 horas da manhã os candidatos que quiserem participar, pleitear essas vagas de emprego em uma empresa do ramo alimentício, também em redes de supermercados que estão com vagas abertas, poderão vir então para a sede aqui do Mais Empregos, como a Caroline Alves, que é a nossa entrevistada aqui, a gerente do programa Mais Empregos, vai contar para a gente os detalhes dessas vagas, porque tem vagas, Manu, que podem chegar aí a salários com mais de 4 mil reais. A gente não fala só em questão do valor do salário, mas também dos benefícios, da qualidade de você ter aí um emprego fixo de carteira assinada e o melhor, receber todas as orientações, como se portar na entrevista, tudo isso a gente vai inclusive descobrir a partir de agora com a Caroline Alves. Bom dia para você, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente, são muitas vagas em diversas áreas, tanto nessa empresa de ramo alimentício como nas redes de supermercados que estão disponíveis, abrindo essa oportunidade e o mais legal é essa integração das empresas com o pessoal aqui do Mais Emprego. Bom dia, em nome da Secretaria de Governo da Retomada, do nosso secretário César Moura, Isso, nós temos mais de 4 mil vagas para Goiânia, região metropolitana. Se você não tem o currículo, se você tem interesse em entrar no mercado de trabalho, pode procurar a nossa central. Nós atendemos de forma física, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. E nessa semana, nós vamos estar ofertando as entrevistas na nossa sede. Então, se você tem interesse realmente em entrar no mercado de trabalho, pode vir. Não precisa de receio sobre currículo, sobre como se portar numa entrevista, porque as empresas já vão estar aqui. Então, nós temos mais de 4 mil vagas Goiânia e região metropolitana. Além disso, nós temos essa semana as entrevistas que vão acontecer aqui na sede para mais de 200 vagas. Nós vamos ter vagas de açougueiro, auxiliar de limpeza, balconista, operador de caixa, auxiliar de carga e descarga voltada para a rede de supermercados. E é importante lembrar que vocês também têm um aplicativo. Quem fala assim, Carolina, não tenho tempo, infelizmente, ainda de vir até a sede, tenho filhos para cuidar em casa, estou sozinha ou em qualquer outra situação, tem um aplicativo como baixar, como ter acesso? O nosso aplicativo, ele se chama Minha Vague, é um aplicativo extremamente acessível. Ele pode ser baixado tanto em Android como em OS, fica um convite também para os empresários, que eles podem cadastrar as vagas dele. E a novidade do nosso aplicativo é que nós conseguimos atingir todos os municípios do estado. Então, se você não consegue vir de forma física, você também tem acesso a todas essas vagas através do aplicativo. Preciso fazer um curso de reciclagem, de como importar, alguma orientação em alguma vaga específica. O Mais Empregos também oferece isso? Isso, nós temos cursos voltados para a área de qualificação, área de gastronomia, área da beleza, então você também pode procurar a nossa sede, porque aqui nós passamos todas as orientações, lembrando que é tudo feito sem custo nenhum, e se você se encaixar dentro dos pré-requisitos, finalizando o curso, você recebe o crédito social. Então, vamos lembrar para o pessoal de casa, quais os documentos essenciais? Porque às vezes o pessoal fala, não, vou lá e não levo o documento, então não tem como, né, também, né, tem que se ajudar, né? Eu preciso só que traga o documento pessoal, o comprovante de endereço, não precisa preocupar com o currículo, nós fazemos aqui todas as orientações do currículo, nós passamos as orientações como se portar na entrevista, Então, quem realmente precisa, tem interesse, entrar no mercado de trabalho, começar o ano de 2024 de forma diferente, pode nos procurar. A carteira de trabalho também é necessária? A carteira de trabalho hoje, ela acontece de forma digital, né? Então, se você não tem a carteira no seu celular, pode vir que aqui nós passamos as orientações, normalmente as pessoas têm receio, fica, assim, meio duvidoso de baixar o aplicativo, pode vir que aqui nós baixamos o aplicativo, nós passamos as orientações. Tá certo, então, conversamos com a Caroline Alves, que é a gerente, então, do programa Mais Empregos, aqui no centro de Goiânia, então, reforçando o endereço para você de casa que está acompanhando, quer arrumar um emprego, às vezes tem um filho, marido, tem alguém que você quer indicar, então, também para conseguir uma dessas vagas, gente, fica aqui na Avenida Araguaia, com a Rua 15, próximo aqui ao antigo Banana Shopping, também ali o Liceu de Goiânia, para você vir até aqui, é fácil, prático, tem ponto de ônibus bem pertinho também, fica bem acessível para todo mundo chegar até aqui, viu, Manuela, e conseguir, então, acesso a essas vagas, e o mais legal, você vai ter orientação, às vezes a gente fica perdido, né, quando está procurando uma nova vaga de emprego, uma recolocação no mercado, e essa iniciativa, então, do governo, de Mais Empregos, é trazer isso, esclarecimento para a população, e a inclusão dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, para uma nova vaga. Que bacana isso, né, Larissa, obrigada, viu, pelas informações, boa sorte para os candidatos, a gente fica feliz com essas oportunidades.